Olha pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o momento aqui, o palco do momento, a igreja de São Francisco de Assis, no Juazeiro do Norte. A estátua de São Francisco e aqui pessoal, tem uma paradinha aqui pessoal, onde se quer entrar ali. E estamos aqui presos pessoal. Fique aí com a imagem de São Francisco, a igreja de São Francisco de Assis. Aqui é o passeio das almas, olha em cima sim pessoal. Já foi pessoal. Esse é o palco do momento aqui galera, a igreja de São Francisco de Assis. Olha aí pessoal. Vamos lá. Então vou sair aqui pessoal, ver se eu consigo sair aqui ó. Eu também sou piloto do Pá de Cícero. A gente sai por aqui ó. Eita pessoal. Vamos lá, vamos agora almoçar agora. Parado no local para a gente almoçar. Pessoal que gosta de chupar um picolézinho, é um perigo chupar um picolé nesse calor, né pessoal. Vamos lá. Então amém. Estamos saindo da igreja de São Francisco. Amém. Graças a Deus.